De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o cara que ajeita o time do Grêmio, que barbaridade de futebol jogou o Pepe, né? E o porquê que o Pepe ajeita o time do Grêmio? Ah, outra coisa que eu não posso esquecer. Renato, é só fazer o simples. O melhor lateral direito é João Pedro, então joga o João Pedro. O melhor sistema é com três volantes, põe os três volantes, sabe? Se o Bitelo tem que ficar no banco, deixa o Bitelo no banco. Mas eu vou falar sobre tudo isso agora e porquê que o Pepe consegue facilitar as coisas no meio-campo do Grêmio. Só que, só depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu tô passando aqui pra atualizar o Grêmio, trazer mais um pouco do que eu penso a respeito desse jogo de ontem. Claro que eu tô sorrindo muito mais porque o torcedor é isso, o torcedor acaba se iludindo, né? E o Grêmio nos ilude de novo, porque o Grêmio vai lá pra terceira colocação, o Grêmio tem um jogo de novo em casa contra o Cuiabá no próximo final de semana, o Grêmio tem uma vitória a mais e um jogo a menos do que o do Flamengo, tem mais esse jogo contra o Corinthians ainda pra recuperar, tem muita coisa pra gente atualizar. Lembrando que eu falo sempre pra KTO, aliás, vai fazer o teu primeiro registro na KTO? Não perde tempo, kto.com, aí já que é o teu primeiro registro, usa o código promocional BAGÉ, que te dá 20% de bonificação já no teu primeiro depósito. Marquespan, pra nós o pão é sagrado. Parabéns à equipe da Marquespan, porque a Marquespan acaba de atingir a meta, era uma meta que virou agora uma marca atingida. 12 milhões de pãezinhos feitos todos os dias, isso é fantástico, né? Vamos pro jogo. PP ajeita o time do Grêmio, tá? Eu falei rapidamente aqui do João Pedro, lateral direito, porque ontem o Fábio tomou um cartão amarelo, mas tava no banco de reservas. Não entrou no jogo e tá tudo certo, jogaram bem os dois laterais, o Cuiabano, se bem que o Cuiabano vai acabar perdendo a vaga naturalmente pra o Reinaldo, que apenas cumpriu suspensão, por isso que ficou fora do time. Mas eu quero focar no PP. Ontem, o primeiro gol do Grêmio sai numa jogada em que o Carbajo tá marcando alto quase na bandeira de escanteio lá do ataque do Grêmio, lá quase dentro da área do Cruzeiro. O Carbajo pressiona, rouba a bola, joga no Cristaldo, o Cristaldo dá um tapa e também com um tapa de muita qualidade o Soares faz o primeiro gol. Por que eu tô narrando esse lance? Porque o Carbajo tava lá no ataque. Sabe por que o Carbajo tava lá no ataque? Porque tinha o PP em campo. Porque o Carbajo, ele é um dos tantos jogadores que tem sido sacrificado quando é escalado pelo Renato num sistema só com dois volantes. Porque o Carbajo nunca foi primeiro volante. O Carbajo é segundo e muito mais até um terceiro. Ele sai, é por isso que ele se destacava no Nacional de Montevideo, é por isso que ele chegou à seleção uruguai de futebol, justamente porque ele é um cara avançado. Vale lembrar que no Grenal, quando o Vila-Santi machuca no primeiro tempo e entra o Carbajo, o Carbajo faz o gol da vitória do Grêmio pisando dentro da área dos caras lá. No Grenal, lá da arena. Então, o Carbajo teve mais liberdade. Outra, o Vila-Santi não precisou se preocupar tanto em só ele ser o marcador. Ele pôde distribuir essas funções de marcadores e ele jogou bem de novo. E o PP é um jogador que faz essa costura de buscar a bola na linha dos defensores e trazer essa bola com qualidade pra linha dos meias e até pifar eventualmente os atacantes porque ele tem um passe longo preciso. O gol do PP é um gol do PP que foi criado no Flamengo. O Flamengo criou o PP como um 10, como um meia atacante, como um cara muito mais ofensivo do que ele é hoje. Depois ele passou pelo Cuiabá em outro tipo de função e com os olhos do presidente Alberto Guerra, que adora esse jogador e foi quem buscou o jogador, no Grêmio ele conseguiu demonstrar muito mais futebol. Pena que as lesões têm atrapalhado o PP. Porque se o PP estivesse em campo ao longo desse campeonato brasileiro, a nossa vida tinha sido muito mais fácil ou pelo menos menos difícil do que foi até agora. O miolo do Grêmio de meio campo, ele congestionado, entre aspas, não é o tranca-rua, mas é aquele meio de campo que dá uma quantidade maior de jogadores do Grêmio pra tocar essa bola quando tem passe de bola e automaticamente prejudica o adversário quando o adversário tem a bola. Porque o Grêmio tem mais jogadores também pra marcar. O próprio João Pedro, que é um jogador que volta bastante, eu tô falando do João Pedro Galvão, que é um cara que tenta encostar lá no Soares, vamos falar do Cristaldo. Por que o Cristaldo rendeu tanto? Porque o Cristaldo não precisou exercer uma função que ele não tem capacidade de fazer, que é voltar pra marcar. Então como ele já tinha três jogadores ali num sistema de marcação, e a gente tá falando do Vilaçante, do PP e do Carbajo, naturalmente sobrava pra ele a bola um pouco mais limpa. O próprio primeiro lance, o lance do primeiro gol do Grêmio que eu acabei de relatar, é um lance em que o Carbajo dá o combate, toca no Cristaldo, o Cristaldo toca no Soares. Então esse é o tipo do Grêmio que consegue jogar de uma maneira mais leve, mas também mais robusto quando não tem a bola. O Grêmio teve mudança de esquema e mudança de atitude. O Grêmio teve uma vitória contundente, consistente. E claro que volta o torcedor do Grêmio de maneira geral, e eu me incluo neles, a sonhar com a vaga da Libertadores. Porque se nós estamos em terceiro, estamos à frente do Flamengo nos critérios, nós temos um jogo a menos, e agora domingo 11 da manhã tem que lotar a arena de novo porque tem um jogo contra o Cuiabá, e o Cuiabá está apanhando de todo mundo, a gente tem que ir lá e ganhar do Cuiabá também, não interessa aquele ganho do Flamengo. Esquece, esquece os outros jogos do Cuiabá. É focar agora. O Cruzeiro tem um time muito melhor do que o Cuiabá e nós ganhamos. Então essa é a atitude que faltava ao Grêmio. Mas esse cara aí ajeitou o time, por favor, Renato, Renato, só faz o normal. Só faz o normal. Deixa o João Pedro na lateral direita que ele é melhor que o Fábio. Já vamos ter um problema porque o Grêmio acabou tomando o terceiro cartão amarelo. Mas aí provavelmente vai jogar o Kaique. Mas aí a gente conta com o Kahneman que voltou bem. O Jeromel preocupa, vai passar por um exame de imagem para saber o grau de lesão que ele teve muscular. Mas de qualquer forma, o PP ajeitou o Grêmio. Agora, Renato, é só não mexer e não estragar de novo. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Hoje é segunda-feira. Vamos fazer uma live à noite? Pode ser? Sem aquele horário combinado? Vamos lá, 8, 8 e meia? Pode ser? Fechado então. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.